Agora a coisa vai ficar um pouco mais séria, Bayonetta Lore M9 né, 32%, eu vou botar lá no comecinho, aquele famoso comecinho, vai, 32%, a força tá boa, a força tá boa. Um novo desafio se inicia aqui no Keydrop, onde eu vou agora pra uma nova saga em busca de mais skins lendárias em primeiro inventário do CSGO, quem sabe a Gangneer que a gente tanto fala dela, uma Dragon Lore, acho que fio de testes de Dragon Lore já é da hora também. Então pro vídeo de hoje eu já decidi vender duas das facas que estavam aqui no inventário do Keydrop, pra gente já ter bastante grana, tem 404 dólares aqui, dá pra abrir já algumas caixas, tem também essas duas carambis feitas, que ó, vou falar a real pra vocês, eu não tô botando muita fé em tentar um upgrade com ela, mesmo que seja pela Dragon Lore ou pela Gangneer, porque ter uma chance já é horrível, ter duas chances é aceitável, só que tipo assim, se essas duas chances não derem certo, que juntas dá 52%, eu não teria uma terceira chance já na manga, nem uma quarta, pra tentar o famoso All In, então, ó, na moral, não tá na hora ainda de tentar um upgrade maluco, vamos se contentar com lucrar um pouco. E pra isso eu já vou focar aqui no seguinte, a gente tem um evento rolando ali de fogo e gelo, que é exatamente o tema do inventário, que tá muito louco, a gente tem as caixas mais caras, e eu acho que uma boa é a gente já pegar a caixa Lore, essa daqui sempre foi uma boa caixa, e eu tô pensando em abrir várias e várias delas, tipo, um desafio, 10 caixas, pra ver se cai a Lore ou a Gangneer, na real, a Gangneer tá com uma chance melhor até do que a Lore, então, mano, essa caixa aqui me interessa demais, eu já abri alguma vez coisa boa nela, se eu não me engano foi aqui que eu tirei a Alpe The Prince uma vez, e ó, a galera tá tirando The Prince, então, eu vou, além de vender esses 400 dólares, vou me desfazer das carambites, porque eu não quero essa faca pra ser utilizada no meu inventário no momento, apesar de ser uma faca muito foda, já tive umas no passado, e com isso a gente tem 4 mil dólares, 4 mil dólares, a gente dá pra abrir 10 vezes a caixa Lore, vai faltar um pouquinho, mas eu vendo ali um dos drops, e a gente abre 10 vezes, e vai ser um por um pra começar, vai, pra testar, eu não quero ir direto para um upgrade, um negócio assim, por quê? Mano, foi uma maré de sorte muito grande, opa, eu achei que ia ficar na carambite, mano, aqui já é profit, bora, foca em Gangneer ou Dragon Lore, mas então, foi uma maré grande, né, tipo, a gente acertou vários episódios, nos upgrades recentemente, aí eu quero dar uma abaixada aí, tipo, nos upgrades, focar um pouco em caixas primeiro, e mais uma faquinha de 500 dólares, mano, tá dando muita sorte, duas vezes profit, um profit de 70 dólares cada vez, nossa, olha o bait, olha o bait, olha o bait, calma, 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 ô louco, tá custando mais do que eu pensava, velho, porque foi factor new na minha cabeça, não custava tanto, mano, muito bom, agora vai começar a maré de azar, agora eu tô sentindo que é daqui, ladeira abaixo, vamos ver, Bayoneta Lore, provavelmente ela vai vir com desgaste alto, 400 reais de dólar, mano, beleza, vamos abrir 3 de uma vez, para dar uma acelerada, nossa, agora é só doideira, velho, vai, 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 beleza, Fire Serpent, Bayoneta Lore, a luvinha quebrou, mano, luvinha de 300 dólares, mas essa caixa hoje, tá dando coisa muito boa, velho, agora no upgrade, é que eu vou ver se eu vou dar sorte ou não, é, essa carambite aqui não deve ser muito boa, não, na verdade é muito boa, ô louco, tá top, vou vender essa Bayoneta Lore, que veio duas, e vou abrir mais uma, essa é a décima, umas deram profit, outras deram um pouquinho de prejuízo, mas nada muito, muito bom, né, tipo, o que eu queria realmente, ó, eu vendi a Bayoneta Lore, voltou a Bayoneta Lore, mano, é, essa daqui deu prejuízo, tá bom, beleza, agora vamos começar, mano, upgrades mais difíceis, vai, vai, vamos tentar, ah, já que dá certo, né, geralmente não dá certo, mas dá, dá pra dar certo, né, tipo, 20%, 30%, coisas assim, vamos ver uma, carambite marble fade, velho, já que é luva fade, parece uma razão, vamos lá, ah, não, por que que tá no modo fast, não, não, já deixa eu, deixa eu botar no modo normal, que isso aqui já tirou a graça, pô, já é prejuízo, velho, temos duas Bayoneta Lore aqui, vamos ver se ela não vira uma faca mais top, mano, tipo, ó, a lá, 37% tá fácil, vou jogar pro lado de lá, bimba, tá fácil, tá fácil, tá fácil, vai, 37%, vou tentar um negócio mais a escada aqui, velho, vai, duas facas, agora a coisa vai ficar um pouco mais séria, essa faca aqui pra mim, mano, ela é louca, velho, Bayoneta Lore, M9, né, e FN, mano, escolhi já o item louco, já, velho, já que eu tava com duas caramba de fade, né, trocar duas caramba de fade por uma dessa, tipo, é um negócio legal, dá pra dar uma ousada no balance aqui, mas acho que, ó, 32%, eu vou botar lá no comecinho, aquele famoso comecinho, vai, 32%, a força tá boa, a força tá boa, acertei, moleque, acertei, uuuh, e agora eu tô com uma dupla louca aqui de skins, mano, M9 Lore, Glock fade, Fire Serpent bonita, hein, só que essa carambit aqui, eu não vou muito com a cara dela, vamos ver se ela não vira, a carambit fade, vai, vamos tentar pegar a carambit fade de volta, na moral, velho, na moral, 35%, tá na tela, vai, esses aplicativos tão muito bons hoje, mano, parou, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, ah lá, ah lá, 24%, 24%, não, 34%, vai, volta pra mim, cara, a carambit fade, volta pra mim, vai, mais força, mais força, mais força, tô com um profit de mais ou menos mil dólar, dava pra deixar por aqui, mas eu acho que dá pra tentar, uma última vez, eu fiquei com essa carambit fade na cabeça, 61.19%, quase não tem como dar errado, é só escolher um dos lados e mandar ver, padrãozinho, padrãozinho, chama carambit fade, volta, tá lá dentro, uuuh, beleza, mano, com isso, eu tenho uma chance ainda melhor pro que seria o meu próximo desafio, já vai, já tá quase na cara aí do gol, ó, dá pra gente já mandar 26%, 17% e 37%, são 3 upgrades, tipo assim, diferenças bem grandes entre eles, né, esse aqui fácil de dar certo, entre aspas, esse aqui difícil, esse aqui muito difícil, o que vocês acham? Posso fazer isso já no próximo vídeo, vou depositar uma grana no Keydrop pro próximo vídeo de a gente abrir caixas diferentes e fazer um conteúdo bacana aí pra vocês, além dessas caixas insanas, vou abrir umas caixas mais acessíveis e tem várias formas de você depositar aí no Keydrop, galera, só usar o link na descrição, usar o código login pra você garantir o bônus, dá pra depositar aí com o Pix também, que eles já habilitaram aqui pra ajudar a galera que quer depositar instantaneamente, quando tá rolando evento assim, vale ainda mais a pena depositar no Keydrop, que você vai ter mais bônus, e você pode garantir o ganho de graça aí com uma caixa diária do Keydrop, você tem a página do ouro que você vai acumulando e pode ganhar também ouro de graça, e aí depois você pode abrir caixas, o importante é que sai com um profit hoje, 5.700 dólares, mano, top demais, a gente se vê no próximo vídeo então, galera, não esquece de esmagar o like, comenta aí o que você achou desse vídeo e o que você acha? Eu vou fazer esse upgrade maluco para a Gangneer, tá? Vamos junto, falou!